Oi querido, se você tá chegando agora, aqui nós falamos de dicas de design pra você aplicar, ó, aí na sua loja. E se você curte design, quer melhorar o visual da sua loja, já se inscreva aqui. E eu também tô no Instagram, no Facebook, e lá eu sempre compartilho dicas, referências, trabalhos que eu desenvolvo, e pelo Stories a gente se aproxima mais, tá certo? E hoje tem KK Responde. E a Marta querida, um beijo pra você, mandou algumas mensagens pra mim pedindo dicas para óticas. Mas mesmo que você não seja desse segmento, acho legal você ficar aqui com a gente, assistir esse vídeo, porque tem dica, tem referência legal que você pode aplicar aí na sua loja. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui pra vocês é que dentro do design, da arquitetura, pra concepção de um projeto, tudo depende. Porque, gente, o design não é assim uma ciência tão exata, mesmo porque senão ia ter toda a mesma carinha, vocês não acham? Então se eu vou fazer uma ótica, uma barbearia, uma sapataria ou uma loja de roupas, eu tenho que fazer um estudo de uma série de fatores que vão desde o conceito da marca, do local de vendas, do seu público-alvo, até do valor que você quer investir na obra. Então, o que eu quero deixar claro aqui pra vocês é que existem diretrizes de projeto, mas não existem regras. A gente deve linkar ali com as necessidades do cliente, do local e do valor de investimento. Hoje eu vou falar de quatro pontos importantes pro interior de uma ótica. E o primeiro ponto é em relação à textura e cor. Gente, é muito comum você encontrar no mercado óticas mais claras, com muito vidro, com muito espelho. Eu acredito que esse tipo de design vem do conceito de clínica, vem como se fosse uma extensão de uma clínica. Mas é evidente que esse tipo de design deixa a sua loja com caráter assim, de design mais frio, mais impessoal. Então minha primeira dica hoje é você agregar ao interior da sua loja mais textura e cor. Elementos que deixem a sua loja mais acolhedora e também mais aconchegante. E como você pode fazer isso? Você pode adicionar cores do tipo cinza, um branquinho, você pode colocar elementos como a madeira, trabalhar o piso ali. Pode até colocar carpete, tapete e até plantas. Ajudam a você dar mais textura e cor ao seu ambiente, deixando ele mais acolhedor. Mas é claro que aquele espelhinho não pode faltar no interior da sua loja. Mas aqui o segredo é você saber dosar e mesclar muito bem essas texturas e cores pra deixar o seu interior bem equilibrado. Segundo ponto é em relação ao display de produto. Queridos, aquele modelo de produto atrás e balcão de atendimento na frente já está caindo no mercado. Isso porque existem estudos que comprovam que quando o seu cliente consegue ter acesso ao seu produto, quando ele consegue manusear, quando ele consegue provar, isso aumenta e muito a probabilidade de você efetuar essa venda. Por isso é importante que você tenha dentro da sua loja display de produto acessível. Mas comenta aqui abaixo quem está pensando assim, Ai, Cacá, mas aqui na minha ótica ou na minha loja, eu já tenho esse modelo de produto atrás e balcão de atendimento na frente. Então, você aí vai ter que abrir espaço no seu balcão de alguma maneira pra permitir a circulação do seu cliente até o seu produto. Terceiro ponto é em relação à iluminação. Gente, a obra do vizinho ainda não acabou, então vocês me perdoem se ficar com um barulho aí no fundo, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês e não vou deixar que isso acabe com o meu bom humor e com o nosso vídeo. Combinado? Aqui vocês precisam ter muito cuidado pro interior da sua ótica, não ficar com cara de farmácia aqui. Inclusive, só abrindo um parêntese aqui, já existem redes de farmácia que estão revendo esse conceito padrão. Mas é claro que se sua ótica tiver aí o conceito de ser uma extensão de uma clínica, cabe sim uma iluminação mais intensa e mais branca. Daí entra aquela historinha do depende, sabe? Mas de maneira geral, uma iluminação natural é a mais adequada pro interior de uma ótica. Só pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando aqui, existe um negócio chamado temperatura de cor. Isso significa, de maneira simplificada, que as lâmpadas têm temperaturas de cor diferentes, sendo amarela, natural ou branca. Então, quando eu digo uma iluminação mais natural, eu tô me referindo a uma temperatura de cor que varia entre 3.000 a 4.000 até 4.500 K, entenderam? O quarto ponto é em relação à vitrine. Queridos, a vitrine é o seu anzol. Eu sempre falo aqui o quanto ela é importante, o quanto ela é responsável por atrair o seu cliente até o interior da sua loja. Então, a maneira que você expõe o produto ali na sua vitrine vai sim influenciar na tomada de decisão do seu cliente se ele vai ficar interessado ou não. E aquela maneira antiga, chata, pão com ovo, de expor produto assim, ó, um do ladinho do outro? Gente, vocês podem fazer melhor do que isso, porque esse tipo de ação só vai atrair aí no interior da sua loja quem tá procurando preço. Queridos, vitrine é arte. Pensa nela como se fosse uma tela. Então, pense em temas criativos, divertidos, adicione mais cor, mais vida na sua vitrine. Aproveite que você trabalha com óculos e por que não associe um rosto de uma pessoa com uma expressão divertida? Vocês não têm ideia o quanto isso é estimulador e o poder de conexão que isso tem com o seu cliente. E se você tá pensando em mudar o visual da sua loja, o KK Store Design está aqui. Nós fazemos projetos e consultorias online pra todo o Brasil. Então, não deixe de mandar um e-mail pra mim, tá certo? Pra kkribeiro, arroba kkstoredesign.com.br Queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte do KK Tube, tá certo? Então, um beijo da KK pra todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.